Tudo começou com o sol Fizemos a praia no quintal de casa Tudo muito aceso In our body and in the sun We kiss it slowly and softly Areia e espelho azul Baby, vem dormir comigo Baby, sente a luz do sol Baby, sussurrar no ouvido baixinho Que acordar comigo É um travesseiro de manhã É um travesseiro de manhã Tudo começou com o sol Fizemos a praia no quintal de casa Tudo muito aceso In our body and in the sun We kiss it slowly and softly Baby, areia e espelho azul Baby, vem dormir comigo Baby, sente a luz do sol Baby, sussurrar no ouvido baixinho Que acordar comigo É um travesseiro de manhã Eu não sou de bebê Mas esse bebê melhora Esse bebê me adora Baby Traz logo esse rosê com esse licor de amora Nossas línguas namoram E o jambo treme Me beija Me beija Teu balanço me suspende Tô derretendo Na sua frente Tô derretendo Na sua frente Eu não sou de bebê Eu não sou de bebê Mas esse bebê melhora Esse bebê me adora Baby Traz logo esse rosê com esse licor de amora Nossas línguas namoram E o jambo treme Me beija Seu balanço me suspende Tô derretendo Na sua frente Eu não sou de bebê Mas esse bebê melhora Esse bebê me adora Baby Traz logo esse rosê com esse licor de amora Nossas línguas namoram E o jambo treme Me beija Seu balanço me suspende Tô derretendo Na sua frente Não sou de bebê Eu não sou de bebê Mas esse bebê melhora Esse bebê me adora Baby Traz logo esse rosê com esse licor de amora Nossas línguas namoram E o jambo treme Me beija Seu balanço me suspende Tô derretendo Na sua frente Tô derretendo Na sua frente Tô derretendo Ai Na tua frente Tô derretendo Tô derretendo A CIDADE NO BRASIL